A paz do Senhor Jesus, meu nome é Laureane Rodrigues, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. E hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre Caim e Abel, que foram filhos de Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher que Deus criou. Caim e Abel tinham personalidades diferentes, fomos descendentes das primeiras gerações. E eles tinham características que muitos de nós hoje apresentamos. E refletindo nessas características, você saberá como você está agindo, se é como Abel ou como Caim. Mas antes de falar nesse assunto, você que é novo, eu gostaria de convidar você a se inscrever neste canal e ativar o sino ao lado para receber as notificações de quando tiver vídeo novo. Como muitos já devem conhecer a história, Caim levou uma oferta para o Senhor e eram frutos da terra. E Abel também levou a sua oferta para o Senhor. Mas existia uma diferença aí no sentimento de cada um. E antes de comentar, eu gostaria de ler a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobre a maneira, Caim descaiu-lhe o semblante. Então, a diferença é que Abel levou da sua melhor oferta ao Senhor para uma ovelha que ele mais gostava. Ele ofertou ao Senhor de coração, olhou para o céu, ali ele deixou, somente com o desejo de ofertar ao Senhor, sem esperar receber nada em troca. Porque a gente sabe que Deus nos abençoa a todos os momentos, com o ar que respiramos, com tudo que temos, Ele nos abençoa. E, automaticamente, as bênçãos vêm. Esse foi o desejo de Abel, se esforçar para ofertar o esforço, o zelo, o cuidado na oferta. Já o sentimento de Caim foi dar a sua oferta dos frutos da terra de forma limitada. Ele não deu o melhor. Ele limitou a sua oferta ao Senhor. E, ali, ele se achou no direito e na obrigação de Deus reconhecê-lo e dar alguma coisa em troca. Como ouviram dizer na palavra, Caim irou-se. Ou seja, ele se sentiu vitimizado. Vamos trazer esses dois exemplos para o nosso dia a dia? A mensagem de Deus para você, através dessa palavra, é que você reflita. Como você tem sido no seu trabalho? Você tem tido o sentimento de Abel ou de Caim? Você tem sido uma pessoa que se doa para o seu trabalho, se dedicando na sua atividade, sem preguiça, sem arrogância, com humildade, obedecendo aos seus superiores, entendendo que o seu benefício vai chegar no tempo certo, de acordo com o seu esforço, tendo humildade, assumindo quando errou. Ou você tem tido o sentimento de Caim? Feito pouco e se sentido no direito de receber muito, de receber muito mais e de dar pouco e não se esforçar, tendo preguiça, tendo arrogância, não assumindo quando você erra, se voltando contra as autoridades, seja dentro de casa com seus pais, seja no seu trabalho ou em qualquer lugar. Quem foi que teve retorno? Quem foi que ganhou com essa história? Foi Abel. Por quê? Porque ele teve humildade, ele apenas ofertou, se esforçou para dar o melhor e ele colheu os frutos disso. Já Caim, não, deu limitado e achou que estava fazendo muito e que tinha o direito de receber por aquilo ali. nem se esforçou o suficiente, que Deus olhou o coração, o coração de cada um. Qual tem sido a sua intenção ao realizar determinada tarefa, determinada atividade? Qual tem sido a sua intenção em servir a Deus? Você está servindo a Deus de todo o coração porque você ama Ele, porque você é grato e as bênçãos são... É só o fato de você servir já é uma bênção, porque Ele cuida dos seus, Ele cuida de quem serve a Ele. Ele não deixa nada faltar. Ou você tem tido o sentimento de servir a Deus só para buscar alguma coisa em troca, para ganhar um emprego, um carro, uma casa, e logo depois que você consegue tudo o que você quer, ou qualquer outra coisa, você é abandonar a Deus. E se você não conseguiu o que você quer, se voltar contra Deus, achando que Ele é obrigado a te abençoar porque você fez isso, isso e aquilo? Reflita. E quem foi que perdeu com tudo isso? Foi Caim. Por quê? Porque a inveja tomou de conta do coração dele, ele chegou a matar o seu irmão, Abel. E hoje tem muitas pessoas com esse sentimento, matando os sonhos de outras pessoas porque não conseguiram o que elas querem. Mas Abel ganhou sim, ele ganhou a salvação, ele ganhou a aceitação do Pai. Então você queira ter a aceitação de Deus na sua vida, e Deus, Ele vai te recompensar muito mais se você for humilde, se você for humilde no seu trabalho, aonde você for, aonde você passar, você deixar essa referência, você vai ser beneficiado. Agora se você chegar nos lugares achando que é merecedor, que deve ganhar, e que todos estão errados, e que só você que está certo, essa não é a posição que agrada a Deus. Gostaria de deixar essa reflexão, essa mensagem de Deus hoje para você. E não esqueça de se inscrever neste canal, compartilhar com outras pessoas essa bênção, e deixe seu like nesse vídeo. Fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe grandemente.